E aí galera do SBT, hoje eu tô aqui com um cara que é uma figura conhecida de vocês aí, é o Ave Maria. Mostra essa fera aqui. Ave Maria, assisto o SBT, a TV mais feliz do Brasil, Ave Maria. Você ama muito o SBT, Ave Maria? É minha vida, Ave Maria. Aqui é minha filha. SBT. Ó, o pedido do Ave Maria é simples. Ave Maria veio morar em São Paulo agora. Saiu lá de onde? Da Paraíba. Saiu lá da Paraíba, veio morar em São Paulo pra trabalhar no SBT, não é? Ave Maria. Mas o que você quer? Você quer ser dono do SBT? Não, rapaz. Quer ser diretor do SBT? Não, só faxineiro já tá bom. Não, não sei. Pede pra galera do SBT o que você quer fazer lá, Ave Maria. Faxineiro, trabalhar carregando cenário, qualquer coisa. Até a cueca do SBT, pode mostrar? Pode mostrar. Só mostra a beiradinha da cueca do SBT. Tá aí o Ave Maria mostrando o SBT. Grande Ave Maria mostrando que ele é fã do SBT realmente. Pelo amor de Deus, dá um emprego pra esse cara aqui. Em nome de Jesus Ave Maria, Ave Maria é um emprego, qualquer coisa Ave Maria. Pode ser no Banco da Praça, lá do Carlos Alberto. Tá tudo valendo. Pelo amor de Deus, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Valeu, manda um recado final lá. Pelo amor de Deus Ave Maria, em nome de Jesus. Só quer trabalhar aí, não importa de que Ave Maria. Portanto é no SBT, a TV mais feliz do Brasil. Ave Maria, Ave Maria. E o cara veio até São Paulo pra pedir isso. Pô, pelo amor de Deus. Vamos dar essa chance pro cara, vai, velho. Valeu.